E aí E aí Tá A partir de agora A partir de agora A placa sai na hora Acho que sai Tem que esperar um pouco senão o carro não vai andar Hum Nossa tá frio hein Puta que pariu O ar quente um pouquinho Não vai nem funcionar o ar quente agora Porque o motor tá gelado Pode ver, porque no máximo Ele não gela Não esquenta aliás Enquanto o motor não esquentar Ele não esquenta Ah então eu tô esfriando aqui Nem os troços Uhum Eu deveria ter comido alguma coisa Lasanha tava lá É, comer lasanha de manhã Uai, qual o problema É da manhã de lasanha Não Pão Tá quase querendo morrer Não vai Não vai Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Olha a ventoinha ela funcionando Meu pai deve tá ali dentro Dentro ele não tá Uai, ligou o carro C2, louco É, não tem ninguém dentro Nossa É Acho que vou passar ali no tudinho primeiro Pra quê Só pra certificar Ou não Certificar o quê? De tudo que tem que fazer Não sei se Então você não sabe direito Tem que fazer Mais ou menos Muitas Também não sei se Só falta chegar lá no Detranho Tem que fazer Pra mim mesmo Vamos lá na ponta do pariu É, não tem problema o negócio dele É, eu pego a próxima rua Se der pra fazer a vestoria por um acaso, já faz, né, lá, entendeu? Quanto que é a coloca mesmo? R$200,00 A coloca é cara, hein? R$260,00, R$280,00, não sei A gente não sacou o dinheiro Ah, não dá pra pagar no débito? Lá no Tudinho dá, se ele fizer a vestoria Agora, a guia do Detran, eu acho que só no dinheiro Ah, tá de sacanagem É A gente achar um, é Bradesco essa montanha? Não é a mão Tudinho Não 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 É Minha mão no lugar da Síria Ah, entendi Dá uma coisa, liga pro meu pai, ó Sequência 066 Tá lá, ó, pra entrar essa marcha Ah, ruim, né? Trocar o trambulador vai ficar bom demais O que que fez esse piseiro com cola? Eu Não, 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 não Não, 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 não Ai, tô com fome Deixa eu ver se me calma com o carro O que que você quer? Ver se me calma com o meu Ah, qualquer coisa eu passo, eu passo por cima A placa do carro tava tão ruim O meu pai tava viajando Nossa, o tio nem abriu ainda Ah Como que ele quer trabalhar desse jeito? Olha aí, coração Sete e meia já Cidade tá acontecendo Retro pra detré mesmo, então Pra cá aqui, né? É caminho 100% caminho Mas vai ter que sacar o dinheiro antes Tem que ver onde que dá A gente tem um compra ali Que tá pra sacar o dinheiro A gente tem um compra ali 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 Onde? Quer pesquisar onde tem um Bradesco? Cara, se eu tivesse com mais um grau de preguiça, acho que eu nem respirava Uhum Tá consigo, eu tenho um pra cá, senhor Eduardo O aplicativo do Bradesco tem Nós fazendo propaganda do Bradesco Acabamos de passar a ProArgentes Aonde? Calma, na Avenida Tamandaré Não, a Tamandaré é ali A gente tem que ir pra baixo ou pra cima? Tem que ir pra lá Ó, Tamandaré é ali, aonde é? Vem, o Maps Agora eu não sei qual dos dois lados que é Vem que ele tava tracendo a rota Vou encostar aqui Tá longe da Tamandaré Ah não, é assim É que pega a Tamandaré pra cá Deixa eu ver Certinho essa rota do GPS, né? Eu tô aqui e ele tá dando daqui Mas pode vir à direita aí Certeza? Certeza Mas eu... Pega pra lá Tem que ver, hein? Essa é mais próxima Será que nesse Comper não tem um caixa 24 horas? Ou se é contra a caixa 24 horas? Qualquer bosta, cara Aqui dentro desse trem aí deve ter Mais se que tem Vem que ative o posto Tá, acho que tá fechado essa rua Certeza que tem? Não, não sei, olha lá, tem ali Tá, ali mesmo Na boca ali, ó É galera, nós estamos indo lá no Detran licenciar o carro Aqui, porque aqui é diferente Pra você licenciar o carro, você tem que fazer uma vistoria antes, né? Aqui é complicado pra você fazer o licenciamento do carro Não é simplesmente só emitir a guia do boleto e pagar E ir lá pegar o documento Aqui carro com mais de 5 anos de uso Que o caso dessa montanha aqui, ela é 2010 Você tem que ir no Detran Fazer uma vistoria lá de 120 reais Fez a vistoria, tá tudo certo com o carro Aí Aí, aí tá certo Aí ela, aí ela vai E eu tô achando que ela não vai passar na vistoria Porque tem um dos pneus aí que tá careca demais Acho que quem tem trocado o pneu... A gente só vai lá, só pra... Só pra ver Um dos pneus tá careca demais Os dois da frente são novos Tavam lisos Não existia o pneu na frente Um deles, inclusive... Um desses dois da frente tava deformado até Aí colocamos dois novos Aí atrás um tem desenho Normal E o outro tá começando a ficar sem desenho Que a gente vai trocar Ainda hoje, né Só que aqui nada abre E eu ainda tenho que largar ela no mecânico Pra trocar todas as peças que vocês viram Que eu já mostrei pra vocês Tá tudo aqui no banco de trás As peças Eu não mostrei pra vocês que eu troquei até a chave de seta, né Tem um botão aqui Ela tem um botão do comedor de bordo Já preparada pra mudar as funções do comedor de bordo Dá pra ver que ela é maiorzinha Hein, Rafael? Eu tava pensando agora aqui Eu tô achando que não vai... Não vão nem querer fazer vistoria desse carro aqui Por quê? A pneu careca atrás Um deles Né? Mas vamos lá só pra salto Qualquer coisa a gente troca o pneu, entendeu? É uma lavenda, a gente não sabe É Então aqui eu vou deixar lá Quando é as 8, 9 horas, 10, você já liga pra minha avó E a gente com ela lá agilizar o negócio Sim Você salvou quanto? 400? Tem que dar Hã? Tem que dar, pode dizer Ah Tchau 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 Não, você vai ver a qualidade do asfalto na porta do Letrano Tchau 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 Na verdade dava, mas eu ia cagar a sangue Aí, olha o asfalto como é que fica Na porta do Detran fica assim o asfalto O perfeito não tem o que fazer Ele que toma o dinheiro Olha o fogo da autoescola Vou perguntar ali na portaria Ele não está na portaria Ele não está na portaria Emplacamento Vai ter que pagar alguma coisa Será? Você tem que ir manter esse direito Emplacamento Você olha assim para fora e parece que não está tão frio Mas está Emplacamento Placamento Vai perguntar aí Solicitação de liberação de placas Para nós É diferente A gente vai fazer a vistoria Com troca de placa Então é lá que a gente vai Segundo ele E paga lá? Então Vai fazer primeiro a vistoria Aí Depois que paga Mas vai pagar no bloco 4 Pelo que ele falou É para a gente ficar na fila Ali atrás do Do golzinho Na hora era um golzinho É aqui Agora não vamos ficar na fila Tem alguém na fila Antes? Ah tá Entendi Pera Eu não sabia Sabia que tinha fila Agora está esquentando Com a do sol Tá Agora vai esquentar Bom galera A gente vai trocar a placa aqui Sei lá a vistoria que vai fazer Aí depois a gente volta